Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá, porque pra começar o mês de setembro, as melhores ofertas você encontra nos seminovos da Vox Volkswagen. Herbert, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo. Melhor negociação e o melhor estoque, o estoque mais variado do sul do Brasil. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta dos seminovos da Vox Volkswagen. Para começar a semana, para começar o novo mês, tem este Renault Logan Autentic 1.0, este é um 2014, com apenas 29 mil quilômetros rodados. Tem direção, airbag, ABS, por 24.990, apenas 24.990. Agora, olha só este Figate Palio, é um Atrativ 1.0, este é completo em 2015. Quer ir para a sua garagem? Oferta imperdível dos seminovos da Vox Volkswagen, por 30.490, eu disse, 30.490. Agora, olha só este Peugeot, é um 3008 completo 2013. Vem com seis airbags, mais ar digital, bancos em couro, de 53.500 por 46.900. Isto mesmo, 46.900. Agora, olha só este Gol, é um G5.0, é completo. Este é 2013, vem com ar, direção, por 25.990. 25.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Vox Volkswagen. Setor dos seminovos, mais uma super oferta. Figate Estrada, esta é uma working 1.4 2015, por 35.900, 35.900. Agora, olha só este CrossFox, este é 1.6, ele é completo. O ano é 2010, quer ir para a sua garagem? Oferta imperdível, por 30.500, eu disse, 30.500. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, nós preparamos para você esta Livina X-Gear 1.8, câmbio automático, 2014, bem calçada de pneus, por 34.900. Eu disse, apenas 34.900 para começo de mês, mês da independência. As melhores ofertas estão nos seminovos da Vox Volkswagen Herbert. É isso mesmo, venha e aproveite, e conquiste a tua independência com o teu carro seminovo. Muito bem, vem para cá. Afinal de contas, nos seminovos da Vox Volkswagen, tem as melhores ofertas, esperando por você.